E aí, jovens, tranquilidade? Eu sou o FredHC e esse daqui é o 18º episódio do detonado do game Assassin's Creed 4 Black Flag para Playstation 3. Nesse episódio aqui, nós teremos que detonar com um forte e a gente vai encontrar um personagem que a gente já conheceu por aí, tranquilidade? Então, bora jogar! Aí, ó, a gente de volta no Gralha... Então, o que farás quanto a parte do ouro que pegarmos do governador Torres? Voltarás à África? Reinarás sobre os homens? Não posso voltar a um lugar em que nunca estive? Eu nasci em Trinidade. O cara não é da África, não, ele... Mas tu não te sentirias mais, não sei, em casa lá? Assim como tu te sentirias mais em casa em Paris? Justo! Com essa pele e essa voz, onde eu poderia ir para me sentir confortável? Este país é minha melhor chance. Este país chamado Gralha, onde conheço o nome de todos os cidadãos e eles sabem o meu, e onde trabalhamos juntos. Nem sempre por amor, mas para manter nosso país flutuando. Acho que te entendo. Vamos tomá-lo, então. Pelos cidadãos do Gralha! A gente vai chegar ali no Forte. Todo momento que a gente chega perto dos Fortes, já entra em conflito. Aqueles pontos ali, são os lugares onde a gente tem que acertar. Mas vamos chegar lá perto. Este aqui, acho que são só dois pontos. Mas tem Forte com três, quatro pontos de ataque de defesa, né? Eu vou detonar este barco aqui, porque senão eu vou evitar. Caramba, o cara vai ficar fin. Eu vou detonar o Forte. Eu vou detonar o Forte. Fogo! 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 ai já era, agora falta aquela outra torre lá to longe, a uma piote já era eu acho, beleza ai ó sempre que a gente destrói um forte a gente tem que invadir o forte que ela ta lá, captura o forte então a gente invade é que ali a gente ta destruindo as defesas dele pra gente poder vamos dizer assim, nos aproximar agora a gente invade mata todo mundo que tem que matar lá eita vamos só dar uma ali ta vermelho ainda ta vendo esse verdinho aqui foi que eu já enfrentei e derrotei esses verdes ai ai esses vermelhos aqui são os que ainda estão como que eu falo são inimigos ainda né, não tomei ainda então vamos chegar nesse daqui chegar no pontinho azul ali que é onde a gente vai estacionar ai é só apertar segurar o bolinho já vai esperar ele dar uma estacionada mas tem que parar ali vamos invadir o forte todo forte tem o comandante do forte as vezes tem alguns alguns capitães que a gente tem que que derrotar um ou dois, três, sei lá vamos ver esse aqui ó ó, oficiais ó então tem um oficial que é aquele lá ó do pontinho vermelho lá que é opcional ah não, não, esse aqui tem que matar mesmo opcional não ó, já ta aqui ó, beleza ai já é agora a gente chega na na sala de guerra que é onde está o comandante do forte geralmente quando a gente mata esse oficial que a gente matou agora eles vão ver que aí vai deixa eu matar esses caras aqui ó, todos estão rendidos ali ta vendo lá no fundo porque a minha tripulação ta junto aí ó olha lá ó a gente já derrotou vamos dizer assim já conquistamos o forte só falta mesmo chegar na sala do comandante ah, ta todo bem rendido aí ó e aqui a gente chega e mata quem ta aqui dentro mas nesse caso a gente não vai matar porque vocês vão ver que ó quem é ó ó quem é ó é, o governador ouvi dizer que estarias aqui? eu conheço essa cara, viata mas teu nome era emprestado na última vez que nos falamos ah sim, eu lembro senhor Duncan Walpole sinto falta dele mas então o que faz um grão mestre templário tão longe de seu castilho? prefiro não comentar e eu prefiro não cortar seus beiços e fazê-lo comê-los dois anos atrás nós oferecemos uma recompensa pela recaptura do sangue hoje uma pessoa alegou pelo encontrado esse é o ouro do rescate quem o encontrou? um negreiro que responde por Lauren Prince ele vive em Kingston vamos atrás desse cara aí mas já tinha encontrado né o... o sábio vamos ajudá-lo a terminá-la mas será do nosso jeito usando o tu e o teu ouro aí sim hein então aí a gente vai tirar a bandeira colocar a bandeira negra que é a black flag que a gente conquistou o forte então esse forte ele vai ficar verdinho ali pra gente aí vai ter ponto de pra gente upar pra... algumas coisinhas aí ah... use o morteiro acho que eu nem tenho morteiro ainda mas você realiza um assassinato correndo aí foi na... na sorte hein que eu nem tinha visto eu esqueço de ver os objetivos opcionais às vezes bom jovens episódio curto rapidinho então espero que vocês tenham gostado esse aí que dá pra assistir inteiro hein que isso aqui foi tranquilinho então espero que vocês tenham gostado aí deixem aí nos comentários o que vocês acharam também deixa aquele super joinha se você não é inscrito se inscreva e se possível compartilhem aí o vídeo aí nas redes sociais aí pra dar aquela super força e uma moral pro canal tranquilidade do lado aí eu vou deixar duas sugestões de vídeos como eu sempre estou deixando pra vocês também ajudarem então fiquem com Deus até a próxima um forte abraço e... tchau